E no Cidade Cultural de hoje, você vai conferir um bate-papo pra lá de legal com um casal de artistas de Paracatu. Será impossível, após a reportagem, passar pelos muros da cidade sem reconhecer o trabalho desses dois. Confira. Salve, salve, excelência! Sexta-feira é dia de Cidade Cultural na tela da sua TV Minas Brasil. E hoje eu converso com eles, o casal Simpatia aqui de Paracatu, que vai nos falar sobre essa conexão importante. Esse casal faz pinturas incríveis na cidade e hoje temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da história deles. Tiago e a Isabela, bem-vindos à TV Minas Brasil. Muito obrigada, Cláudio. Agradecemos imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui pra trocar essas ideias com você. É, faço dela as minhas palavras, é isso aí. Muito obrigado sempre pelo espaço e valorizando sempre a cultura em Paracatu, que isso é muito importante. Sim, e agora, como vocês podem ver aqui, nosso plano de fundo tem mandalas. E agora eu vou perguntar a Isabela, ela que é autora dessas mandalas. Isabela, como é o trabalho com as mandalas? Você faz de acordo com a característica do cliente? Isso, Cláudio. Cada mandala é uma peça única, exclusiva, feita então especialmente pra cada cliente. A gente sempre procura estar trocando ideias com o cliente, conhecendo um pouco melhor sobre ele, sobre a sua personalidade, sobre a energia, os sentimentos, vibrações que ele está precisando atrair pro ambiente dele no momento. Seja a sua casa, a sua residência ou seu ambiente de trabalho também. Então, as mandalas, elas vão além de itens decorativos. Elas também acabam se tornando instrumentos de cura, de meditação. Porque o simples fato de você olhar pra mandala, que acaba se tornando um conjunto de cores e formas muito harmônico, te traz aquela sensação de paz, de relaxamento. Você consegue ali estar se conectando com você mesmo. E talvez está liberando ali alguma carga negativa, algum estresse do dia a dia. Então, além de todo esse aspecto decorativo, elas têm essa função de estar equilibrando e energizando o ambiente, feitas especialmente pra cada cliente. Muito bem. Então, conhecemos um pouquinho aqui sobre a mandala. Tiago, o que é a arte pra você? Nossa, a arte pra mim... Eu tive que desenvolver muita coisa na minha vida, aprender a fazer. E cada coisa disso, eu acho que foi um pouco de arte na minha vida. E hoje eu consigo colocar essa arte toda que eu aprendi nesse caminho meu em forma de pintura, saca? Eu faço solda, eu faço tatuagem, eu construo... Eu faço coisa demais, saca? Eu acho que essas coisas todas, no final, me levou a um ponto final, que é poder expressar essa arte de uma maneira mais fácil, saca? Tipo, todo mundo olhar e conseguir entender em cores. Você mudar o ambiente, você chegar e ver um muro todo branco, acabado. Você chega lá e trabalha nele dez dias e depois você consegue mudar uma rua inteira, sabe? Com cores e isso é maravilhoso, né? E a nossa cidade é uma cidade histórica, né? Totalmente. Em todos os aspectos, cada rua que você passa, eu acho que merece um pouco de arte pra mudar. Tiago, e você fez aquele trabalho incrível ali na rua Manuel Caetano, com os móveis na praça. Como foi? Demorou muito pra fazer aquele trabalho, Tiago? A execução em si foi rápida, porque eu contei com uns parceiros também, teve o Maico, o Gabriel, a Isabela também me ajudou. A gente colocou a mão na massa e desenvolveu sozinho. O mais difícil foi conseguir o recurso, tá? Você conseguir chegar na empresa e a galera te escutar e falar, não, ele vai fazer isso e vai dar certo. Mas a gente teve uns parceiros fortes também, que ajudou muito. Eu não vou lembrar do nome de todas as empresas, mas eu queria agradecer aqui, que eu até hoje não agradeci, sim. Foi no total oito empresas em Paracatu, que ajudou muito. E a nossa vontade era fazer isso em outros lugares, porque a gente viu que é possível, não com muito custo, mas a gente se juntar a todo mundo e unir ali num pensamento comum. Dá certo. Com certeza. Pois é, dá certo, quem sabe, quem está nos acompanhando pode entrar aí nesse desafio de colocar a nossa cidade cada vez mais bonita. Isabela, você faz artes em mandalas e qual a diferença de fazer artes em mandala em uma parede? A responsabilidade muda, Isabela? Ah, muda sim, né? O tamanho muda em primeiro lugar, mas eu sinto que a maneira de transmitir a arte acaba sendo, de certo modo, a mesma. Porque a gente deposita ali o mesmo amor, o mesmo carinho, seja numa peça pequenininha de poucos centímetros ou numa parede gigantesca. A técnica é diferente sim, é mais cansativa, exige mais tempo de trabalho, mas a maneira como a gente executa, sendo num papel, numa madeira ou numa parede, acaba sendo a mesma porque tem a mesma essência. Uma curiosidade minha, quanto tempo para pintar uma parede daquelas? Nossa, é muito relativo, depende do tamanho. Uma, por exemplo, igual aquele muro do lado da matriz, de 15 metros, a gente ficou cerca de uns 10 dias de trabalho ali, para poder conseguir executar toda a arte. Agora, em paredes menores, de 3, 4 metros, às vezes a gente finaliza em 2, 3 dias, é muito relativo mesmo, vai do tamanho de cada um. Sim, gente, e eles pintaram durante o dia, que o sol que é em Paracatu é muito quente, como foi trabalhar à noite? Que eu vi lá vocês com a Rig Light fazendo serviço à noite. À noite, à madrugada toda, é prazeroso, é prazeroso porque está um ambiente mais calmo, de certo modo mais tranquilo, menos turbulento, mais fresco, o tempo ajuda bastante porque nesse calorzão de Paracatu é difícil, gente. É difícil mesmo. E à noite traz aquela vibe positiva também, a gente se identificou muito em trabalhar durante a noite, gostamos, a partir de agora vai ser sempre assim. A gente acaba entrando ali no desenho, quando vê já era 2, 3, 4 horas da manhã, estava lá pintando ainda. E vale a pena, né, Isabela? Vale a pena demais, é totalmente gratificante você trabalhar com o que você ama e se doar ali de verdade. Sim, muito bom. Gente, e eles me contaram que tem um projeto que em breve vai passar aqui no nosso Cidade Cultural. Tiago, eu gostaria que você explicasse pra gente sobre esse projeto, é uma música, como que vai ser? Eu sou fundador da Galeria Artbi, que é um bar que funcionou, levando uma cultura diferenciada pra cidade. A gente navegava contra a maré de sons e de bar que tem na cidade, meio diferente um pouco. E dentro desse projeto a gente tinha uma banda que se chama Gabi Session, que já tem um tempo que a gente escreve umas músicas, faz umas músicas autorais, só que a gente nunca teve a oportunidade de lançar. E agora que a gente entrou num projeto da prefeitura, que é da Leal de Blanc, que a gente vai poder fazer tipo um doc, sabe? A gente vai fazer um documentário falando sobre, vai chamar Arte e Música, e a gente vai estar lançando a nossa música, e dia 4, a partir do dia 4, já vai estar disponível, e o lançamento do som mesmo, com o clipe e tudo, vai ser dia 10, e acompanha aí que vai ser, espera, a música tem conteúdo, tem sentimento, vale a pena parar pra escutar. Então, e vai passar no Cidade Cultural também, né? Vocês vão lá levar som no Cidade Cultural. Bom, então, a gente teve essa notícia muito boa aqui, cara, se tocar, ter a oportunidade de mostrar pra mais pessoas ainda, né? E a TV tem esse canal ainda, né? Apesar da internet se movimentar muito rápido, a TV em Cidade Pequena tem uma movimentação muito grande, e você ter o prazer e a honra de levar isso pra mais pessoas, é foda. Eu queria te agradecer aqui de primeira mão já, pro Isabela também, falar por ela com certeza, que isso é muito foda. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço a participação de vocês. E Tiago, e como é pra você fazer essas pinturas na parede? Eu perguntei a Isabela, agora quer saber de você. Sempre foi uma vontade, sabe? Eu sempre quis, a gente sempre passa na cidade dando um rolê e olha os muros grandes, olha um prédio e quer pintar. Aí quando apareceu essa oportunidade de a gente fazer isso, foi realizar um sonho mesmo, sabe? Poder levar a cultura pra cidade, e levar a cor, e ainda expor meu trabalho, a minha energia, meu tempo. Isso é foda, é bom demais. Eu tô felizasso a cada trampo, sabe? Eu me realizo mais a cada trampo. É foda. Tiago, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, mais uma vez, e continuo com esse projeto que é muito foda. Isso valoriza vários artistas que tem na cidade, porque a cidade é muito grande, é pequena, mas é muito grande, porque tem uma galera que faz muitas coisas bonitas na cidade e merece um reconhecimento maior. Bem, Isabela também, muito obrigado pela participação aqui no Ságio Cultural. Também te agradeço de coração pelo convite, Cláudio, foi um prazer imenso, e estamos sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Tá aí, pessoal. Portanto, vocês acompanharam essa entrevista sensacional com o casal Isabela e Tiago. E até o nosso próximo Cidade Cultural. Cês tome a gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri